Todo mundo tem uma fraqueza, a do Superman é a Kriptonita, a do Maez é um armário e a do Neymar são loiras bonitas. Mas pouco se fala daquelas suas fraquezas que você tem medo de admitir, como por exemplo, killers que youtubers juram ser fracos, porém que botam você pra chorar no banho. Nos comentários, vocês já me disseram de vocês, então nada mais justo do que eu contar quais killers fracos eu mais odeio enfrentar. Começando pela Legião, pois é, eu tô vendo que essa lista aqui vai sujar o meu nome na praça e é daqui pra pior. Pois é, o Legião ele não necessariamente me dá medo, mas ele tem o potencial de me entediar bastante dependendo da build que ele estiver usando. Não me entenda mal, jogar de Legion é uma delícia, dar facadas por aí, escutando um batidão é bom demais, eu nem ligo se perder. Porém, pouco se discute, o quão chato é pegar aqueles Legions que não buscam perseguição e ficam apenas te botando pra emendar a partida inteira. Provavelmente, toda vez que eu pegar um Legião de Tanatofobia, é karma por ter feito aquele vídeo de builds. Eu sei que eu tenho culpa do cartório. Dito isso, esse tipo de Legião é inimigo da insônia, ele é mais forte que o sono depois do almoço. Ele é mais forte do que quando a professora botava musiquinha pra nanar no jardim da infância. É impossível não me mira. Claro sim, um Legião, é um prazer imenso participar do seu modo de jogo novo, que simula fazer gerador e se emendar por 15 minutos até todo mundo escapar. O interessante é que mesmo que você escape de um Legião de Slowdown, ainda assim não parece uma vitória. Mas, dito isso, eu prefiro jogar contra um Legião do que enfrentar um Clown. Tá certo, ele não é muito forte, ou ao menos nas cheerlists, ele tá sempre lá embaixo. Mas desde o lançamento dele, eu sempre desgostei das chases contra ele. Claro, é um assassino de counter loop, então, obviamente, o ponto mais forte dele são os loops. Mas é aí que tá a parte interessante, as garrafinhas dele nem são tão fortes assim, dá pra você continuar lupando se você tiver muita noção. Mas, o problema pra mim é que mesmo não sendo tão forte assim, as garrafas dele deixam a tela tão borrada e lerda que eu me sinto bêbado na vida real também. É quase como se alguém tivesse realmente jogado lança na minha boca, eu nunca usei, mas eu acredito que deve ser o mesmo efeito. É só o Clown jogar um pozinho rosa que eu já fico vesgo e perco toda a minha noção espacial e de ambiente, eu não sei nem quem eu sou e nem onde eu estou. Pois é, com o passar do tempo, eu aprendi a counterar ele um pouquinho melhor, e contra um palhaço do satanás mediano, eu consigo lidar bem. Mas, caso apareça um Clown Pro Player que nem o Arined, provavelmente eu não vou me divertir muito nessa partida. Que nem no meu primeiro dia da escola, que minha mãe me deixou lá sozinho e eu só chorei, e depois comecei a trocar porrada com meus amiguinhos por motivos primitivos que até hoje eu não consigo entender. E se tem outra coisa que eu não entendo, é como os jogadores amam enfrentar o problema de reggae. Talvez você tenha encontrado um padrão aqui, talvez você seja o Xereca Holmes, pois sim, que eles counterloops assim que lançam são automaticamente o meu inimigo natural. Isso acontece, pois eu sou extremamente preguiçoso e a minha memória muscular se apoia no conhecimento prévio de como loopar outros killers. O que me faz ter péssimas experiências contra novos killers de antilupe. Pois é, basicamente o meu cérebrim resiste a mudar e aprender, o que é um sintoma claro de severa burrice. Eu particularmente não gosto de situações onde o Pirâmide Red te zoneia e vai ficar spamando seu M2 o tempo inteiro até te acertar. O que é basicamente queimada quando você é o último vivo e tem, sei lá, uns 10 caras no outro time. Você pode desviar e vai se sentir muito bem por isso, mas não tem como evitar o fato de ser atingido na cara e quebrar os seus óculos, seu nerd safado. Sim, isso supostamente aconteceu comigo. O que nos leva pra Adriana, ela usa óculos, certo? Ah, mas a Adriana já foi nerfada e tá a funeragem, profite. Eu não quero saber, xablauzinho, o estresse pós-traumático que ela causou é eterno. Toda vez que eu vejo a Adriana, eu lembro de partidas que ela me segurou por uma hora, mesmo tendo um time que combinado tinha dois neurônios. Sim, eu estou contando comigo também. Então eu não sou muito fã da sua gameplay. Hoje em dia, eu sei que ela é mais tranquila, mas ela continua sendo anti-loop. Ela vai colocar o drone, aí você sai no famoso W, que é só correndo em lenha reta. Aí ela coloca outro drone até você chegar na zona morta. Aí se você for acidentalmente pego pelo drone, você diz me pegou e fica no loop. Ou caso você não seja pego, você dá o W e sabe que vai ficar machucado de qualquer jeito. Pois ela ganhou o free hit. Não é exatamente muito divertido. Ela tá mais parecida com o clown reverso agora, como eu falei em outro vídeo. Pior que a Adriana, pra mim, era o Fred quando eu não sabia jogar contra ele. Tanto que até hoje, eu tenho alguns flashbacks do Vietnã. De vez em quando, alguém comenta que é impossível o Fred ser fraco, como eu falo. Pois eles costumam sempre apanhar pra ele ou ganhar várias partidas com ele. Pois surpresa, Belezura, eu também costumava apanhar demais pra ele também. O fato dele ficar invisível de certa distância e não ter raio de terror enquanto o sobrevivente está acordado, realmente me pegava com as calças arriadas. Além do fato de que ele ainda por cima tinha poças que podia espamar por aí e te deixar lerdão. Basicamente o poder do clown, junto com o stealth, e ainda por cima tinha teleporte. O meu eu do passado pensava, como é que um killer desses pode ser ruim? Mas sabe o que o meu eu do passado também pensava? Que o doctor era roubadíssimo. Olha, no começo eu achava ele insuportável. Ele counterava loop, perdia a luz vermelha, te colocava na loucura e fazia você errar skill checks. Eu já errei tanto DS por causa dele, bicho, que não tá escrito. Mas ainda assim, eu mantenho que ele não é forte, não comparado com outros killers. Na real, eu só não sabia counterar ele, como boa parte dos killers da lista. Eu era muito inocente, chablauzinho. Eu pensava, eu jogo videogame pra entrar num outro mundo, que é muito melhor do que o que nós vivemos. Enquanto na realidade, eu abri o DBD e caía contra Doctor, ou contra o próximo killer da lista, que é o cavaleiro. A esse ponto, eu tenho noção de que parece que eu estou listando assassinos que counteram loop. Mas imagina só a situação que é você sair de um lobby contra um blast tryhard que estava suando a bundinha. Mas você estava se divertindo por cada segundo que desviava dos seus rushes. Porém, você vai pra outra partida contra o cavaleiro que só coloca bots no loop e força você a sair deles. Bot, W, bot, W, bot, zona morta. Você é obrigado a tomar um hit. Bot, W, bot, W, chegou em outra zona morta e morreu. A interação limitada, ou a ausência completa dela, faz as chases contra alguns cavaleiros serem muitos sem sal. Eu sei que tem cavaleiros que jogam diferente e tentam dar predict com o bot, mas sinceramente eu nunca vejo esse tipo de cavaleiro. Olha, pessoalmente, a minha parte favorita de jogar de sobrevivente é a perseguição. Porém, o cavaleiro consegue fazer algo que nem o clown conseguia fazer pra mim, que é deixar a parte mais legal do jogo chatíssima. E você pode não acreditar hoje em dia, mas antigamente enfrentar o Deathsling era muito chato. Até hoje, quando eu jogo contra ele, eu sinto uma reação negativa na minha espinha, quase como se fosse jogar contra o Deathsling antigo. Olha, eu vou admitir, no começo eu só não sabia jogar contra ele, então eu mamava muito. Mas o pistoleiro safado antigo, ele tinha uma capacidade muito boa de dar mind games, já que ele podia ficar mirando toda hora sem perder muita velocidade. Eu já chorei muito por esse Deathslinger, mas hoje em dia é só um pouquinho de estresse pós-traumático mesmo. Ah, eu também não gosto muito quando ele acerta um tiro muito mentiroso quando eu tava por detrás da parede, e eu sei que você também não gosta. Agora, o que provavelmente não vai fazer sentido, é o killer que eu mais odeio enfrentar de todos os tempos, é o Trapper. Pois é, eu sei. O meu plano de jogo contra ele é simples, não importa onde tiver a Trap, se ela é escondida, no meio da pallet, ou é óbvio que nem uma verruga bem grande no meio da cara da sua tia. Ela, ainda assim, vai me pegar. A Trap, não a tia, você entendeu? Da mesma forma que o pai do Dexter nunca olha pra trás, eu nunca olho pro chão. Não importa se já me disseram que estou contra um Trapster, ou se me avisaram onde a armadilha está. Eu vou encontrá-la, e eu vou pisá-la. Eu sou tipo Lianisson reverso, tipo, um bagulho muito ruim mesmo. Pois é, eu sei. Boa parte desses killers, eu digo que eles são fracos. Mas, pessoalmente, eu apanho, ou no mínimo, desgosto de jogar contra eles. Parece hipocrisia, mas uma coisa não cancela a outra, pois a maioria deles é bem forte no antilupe, o que faz deles killers bons para pegar um ou dois sobreviventes. Então, quando você joga com ele, você sente que ele não domina a partida. Porém, jogar contra eles parece que você foi dominado e que aquele youtuber safado mentiu dizendo que eles são fracos. Como bônus, eu diria que jogar com o Chucky é bem chato também. Novamente, Killer Counterloop com ainda menos Counterplay. Tanto que causou uma polêmica gigante que me fez fazer outro vídeo sobre o Chucky em quase uma semana depois do outro. Caso queira entender mais, dá uma olhada nesse vídeo. Ou você pode querer ver as melhores e as piores mudanças do DBD no ano de 2023, como eu falo nesse vídeo que está na sua tela também. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Tchau!